Olá, eu sou o Elvan do José e vamos hoje aqui fazer uma experiência giríssima, que é ver o que é que acontece se jogarmos o Saber a Poder Gerações com três velhotes. Vamos carregar neste botão que diz como a Sára. Pumba. Mas hoje é bom. Lógico de cabelo. Estou bem, não estou. Aí o bigode fica perfeito. Que louco. Escolhe uma década lá. Estamos 80. Isto é dos Aerosmith, de certeza. O jogo está bem da louco, não é? Vamos para o filme? Está bem. Let's go. Arrasta para completar os títulos dos filmes. Estou entalado. Bora, bora, bora. Se é para o cinema, as pipocas estão no Remedy. Vamos para o TV. Estão a fustigar tanto. Passámos uma luta excelente na segunda noite da aula a jogar isto, não? Não, não. Dá para os olhos ao Deyser. Dá para os olhos ao Deyser. Tira, tira, tira. Eu joguei mal de propósito para vos darem parte. Isto é para os jogadores.